Há alguns meses atrás, a cidade recebeu algumas intervenções na sinalização de ruas e avenidas, como também nos semáforos, com o intuito de facilitar o tráfego diário, inclusive do transporte público. Entre as medidas adotadas está a questão das placas de ônibus, distribuídas em muitos percursos, onde se torna obrigatória a parada apenas nos locais sinalizados, sob ameaça de multa ao responsável pelo veículo. Então a senhora está sabendo, né, dessa regularização? Estou sabendo já. E o que a senhora acha? Eu acho que está certo, está errado não. Aqui é bom porque nas paradas a gente fica aí, sem espaçarem, porque não quer levar a gente idosa, só quer levar a gente que paga, né? Ah, sim, também tem isso, né? E quando eu estou ali na parada é espaço de duas, para a cidade não para para mim não, porque é da minha idade, sabe que eu não pago. Apesar do conhecimento de muitos acerca das normas a serem cumpridas, existem aqueles que dificultam o processo, como frisa a estudante Jaqueline. Acho que é uma falta de educação dos outros motoristas, em parar onde não deve, porque muitos lugares é ponto onde as vans devem parar e não pode porque tem carro estacionado. Como hoje de manhã, uma senhora queria pegar a van e ele teve que parar mais na frente, porque o ponto onde deve parar estava cheio de carro estacionado. Eu acho que cada um fazendo a sua parte. Às vezes muitos querem obedecer a lei que manda, né? Mas não pode porque está ocupado onde tem que parar na realidade. Do local, dos pontos, está ótimo, está ótimo. Eu vejo que eles param no ponto certo, onde tem que ser parado, onde tem que ficar as pessoas que saem de um ponto de ônibus, seu trabalho, né? Mas, às vezes, eu acho assim, não está dependendo, não é dos pontos dos ônibus, às vezes das vans, que algumas delas são inadequadas, assim, com defeitos, com problema, assim, da gente sentar, que não tem banco suficiente assim, que a gente sente, elas ficam super lotadas. E aí é que eu acho, assim, que não está certo. De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Articulação com Forças de Segurança, novos serviços serão realizados na sinalização vertical e horizontal, no mês de junho e julho, em toda a cidade de Parnaíba. Inclusive, a implantação de novas placas de parada de ônibus. Para a estudante Maria de Jesus, muitas ações ainda precisam ser feitas, como a própria estrutura das paradas de vã, as quais todas deveriam ter cobertura, protegendo contra a chuva e o sol. Às vezes, eles obedecem, mas, às vezes, porque eles vêm, muitas vezes vêm aqui, tem um carro parado. Aí não tem como parar num lugar certo. Às vezes, as outras pessoas estacionam no lugar. Pois é, exatamente isso. Só que eles obedecem. Só que, às vezes, eles param no lugar, realmente, que não é para parar, né? Mas, está para lá, vamos. Eles param onde eu estou, eles param, tanto faz ser em parada, como é em qualquer lugar, que é horário, que eles fazem todo dia. Então, o senhor, no lugar, não precisa estar na parada, eles param? Param, em qualquer lugar que eu estou, eles param. Aí o senhor sabia que eles só podem parar agora nas paradas? Bom, aí eu não sabia, né? Mas, onde eu estou, eles param. Porque aí não é muito, é só um horário que tem, né? Aí a gente sabe que a gente vai para lá, os motores me conhecem.